Renata Reis é a nova rainha do Carnaval 2020 em Santo Dia da Pinaca, Renata Reis E agora a rainha 2017 irá passar a faixa E a coroa da nova rainha, Renata Reis, o braço que vem Cadê a torcida novamente ainda, Renata? Quem veio pra cá, que ajudou? Quem gritou? Cadê a torcida novamente ainda, Renata Reis Cadê a torcida novamente ainda, Renata Reis